Eu sinto pena quando eu vejo uma mocinha Tão bonitinha sofrendo do coração E os seus pais não podem fazer transplante Falta dinheiro para tal operação Só há um jeito de salvar a vida dela É cozinhar chuchu e tal calda ela De chuchu pra 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 ela Muitas pessoas já morreram de enfarte Antigamente não havia perfeição Mas hoje em dia a medicina é avançada Pra este caso já existe solução Quem tem dinheiro para o doutor apela E quem não tem empurra chuchu na panela De chuchu pra ela Eu sinto pena quando eu vejo uma mocinha Tão bonitinha sofrendo do coração E os seus pais não podem fazer transplante Falta dinheiro para tal operação Só há um jeito de salvar a vida dela É cozinhar chuchu e tal calda ela De chuchu pra 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 ela Toma Cecília Sepulta ela, sepulta ela, seu padre sepulta ela Dona Cecília desconhecia o motivo, que levou a sua filha a se matar Mandou voltar a papelada pro arquivo, disse que o enterro não vai se realizar E o culpado passou o tempo nas canelas, deixou uma carta dizendo sepulta ela Sepulta ela, sepulta ela, seu padre sepulta ela Sepulta ela, sepulta ela, seu padre sepulta ela Dona Cecília desconheceu o motivo Que levou a sua filha a se matar Mandou voltar a papelada pro arquivo E seu enterro não vai se realizar E o culpado passou chego nas canelas Deixou uma casa de vendas, séputa ela Séputa ela, séputa ela Séputa ela, seu padre Séputa ela Sepulta ela, sepulta ela, sepulta ela, seu padre, sepulta ela Margarida, dona Guida, tá doente, Margarida, vai depressa, faz um chave no sambem A coitada tá gemendo lá na cama, Margarida, corre logo, senão ela vai morrer O que ofendeu a dona Guida, Margarida, eu estou desconfiado, foi comida Foi comida, Margarida, 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 foi comida Ela comeu uma jacadura, Margarida, bebeu leite e chupou abacaxi Tomou um prato cheio de coalhada, Margarida, comeu banana d'água e foi dormir O que ofendeu a dona Guida, Margarida, eu aposto com você que foi comida Foi comida, Margarida, foi comida Margarida, dona Guida, tá doente, Margarida, vai depressa, faz um chave no sambem A coitada tá gemendo lá na cama, Margarida, corre logo, senão ela vai morrer O que ofendeu a dona Guida, Margarida, eu estou desconfiado, foi comida Foi comida, Margarida, 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 foi comida Ela comeu uma jacadura, Margarida, bebeu leite e chupou abacaxi Tomou um prato cheio de coalhada, Margarida, comeu banana d'água e foi dormir O que ofendeu a dona Guida, Margarida, eu aposto com você que foi comida Foi comida, Margarida, foi comida Foi comida, Margarida, foi comida Aquela moça que tá perto do macaco Pelo jeito ela está coçando Pelo jeito ela está coçando A cabeça do macaco e o macaco tá gostando Pelo jeito ela está coçando Se ela soubesse o quanto ele é esperto Se ela soubesse o quanto ele é esperto Não passava a mão nem perto da cabeça do danado Quando ela coça ele fica bem quietinho Tá gostando do carinho e vai ficar é viciado Aquela moça que tá perto do macaco Pelo jeito ela está coçando Pelo jeito ela está coçando A cabeça do macaco e o macaco tá gostando Pelo jeito ela está coçando Pelo jeito ela está coçando Coçando, coçando Aquele macaco é um depravado Quando vem mulher fica fazendo anarquia Pega na banana, mostra e tira a casca Faz uma careta, dá um pulo e assobia Aquela moça que tá perto do macaco Pelo jeito ela está coçando Pelo jeito ela está coçando A cabeça do macaco e o macaco tá gostando Pelo jeito ela está coçando Coçando, coçando Aquela moça que tá perto do macaco Aquela moça que tá perto do macaco Pelo jeito ela está coçando Pelo jeito ela está coçando A cabeça do macaco e o macaco tá gostando Pelo jeito ela está coçando Pelo jeito ela está coçando Coçando, coçando Aquele macaco é um depravado Quando vem mulher fica fazendo anarquia Pega na banana, mostra e tira a casca Faz uma careta, dá um pulo e assobia Aquela moça que tá perto do macaco Pelo jeito ela está coçando Pelo jeito ela está coçando A cabeça do macaco e o macaco tá gostando Pelo jeito ela está coçando Coçando, coçando Pelo jeito ela está coçando Coçando, coçando Pelo jeito ela está coçando Coçando, coçando Minha mulher foi casada duas vezes Só uma coisa que me deixa bom restrito Ela consegue um balcão velho de peroba Que foi lembrança do seu primeiro marido Mas qualquer dia quando eu tomar o pifão Eu pego meu machado velho E vou lascar o tal balcão Vou, vou, eu vou lascar o tal balcão Vou, vou e vou queimar o tal balcão Vou, vou, eu vou lascar o tal balcão Vou, vou, eu vou queimar o tal balcão O balcão velho me deixou enciumado Ela sofre e pede espanador na mão E passa o pano, passa a cera, passa óleo Já passou até petróleo pra conservar o balcão Mas qualquer dia quando eu tomar o pifão Eu pego meu machado velho e vou lascar o tal balcão Vou, vou, eu vou lascar o tal balcão Vou, vou e vou queimar o tal balcão Vou, vou, eu vou lascar o tal balcão Vou, vou, eu vou queimar o tal balcão Minha mulher foi casada duas vezes Só uma coisa que me deixa bom restrito Ela consegue um balcão velho de peroba Que foi lembrança do seu primeiro marido Mas qualquer dia quando eu tomar o pifão Eu pego meu machado velho e vou lascar o tal balcão Vou, vou e vou lascar o tal balcão Vou, vou e vou queimar o tal balcão Vou, vou e vou lascar o tal balcão Vou, vou e vou queimar o tal balcão O balcão velho me deixou em cima Ela só vive de espanador na mão E passa o pano, passa a cera, passa óleo Já passou até petróleo pra conservar o balcão Mas qualquer dia quando eu tomar o pifão Eu pego meu machado velho e vou lascar o tal balcão Vou, vou e vou lascar o tal balcão Vou, vou e vou queimar o tal balcão Vou, vou e vou lascar o tal balcão Vou, vou e vou queimar o tal balcão Vou, vou, eu vou lascar o tal balcão Vou, vou e vou queimar o tal balcão Vou, vou, eu vou lascar o tal balcão Vou, vou, eu vou queimar o tal balcão Vou, vou, eu vou lascar o tal balcão O Velho Dão 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 O Velho Dão